0x0 o jogo, aí vem cruzamento, essa bola passando por todo mundo, chega, faz o gol de bicicleta! Que golaço! Que golaço! Gol! É da Ponte Preta, é de Eliel, ele não é o artilheiro do campeonato à toa, ele conhece o caminho do gol, dominou e direto, direto de bicicleta, mandou para o fundo da rede, até tentou, até tentou o Leandro, mas no finzinho, no finzinho a Ponte Preta consegue abrir o placar, e que golaço, é para sair ali do CT de Cotia e voltar para aplaudir esse gol, ganha cartão amarelo, mas ganha um cartão amarelo que ele vai agradecer por esse cartão amarelo, que pintura fez o Eliel! Que golaço, né, a gente vinha citando, né, as dificuldades...